E aí o momento que você decide tirar, sair também desse contexto da igreja, levar sua música para outros lugares e colocar na internet e tudo isso. Esse é um momento, é um momento recente e é um momento assim, eu acho que... Que deve dar uma insegurançazinha também, né? Dá uma insegurança, dá uma insegurança. De 1 até 3 foi o primeiro projeto que trouxe essa característica, foi o que mudou assim, nessa perspectiva, que eu tive muito medo. E eu só fiz essa música, eu só lancei essa música porque foi um projeto que o YouTube financiou. O YouTube me procurou, o pessoal que trabalha comigo e falou, olha, a gente está com um programa para alguns artistas. O João se enquadra nesse perfil e aí eles me indicaram. Aí eles te viram por onde antes? Saiu uma matéria que o próprio YouTube fez para Wall, para Rolling Stones, para algumas de artistas potenciais, de todos os gêneros. E aí no gospel, eu era um desses artistas, eu era o único artista do gospel que eles apontaram na matéria. Então eram, tipo, 10 gêneros. Então artistas novos, assim, né? Tipo, artistas independentes que estão começando. Então tinha no funk, tinha sertanejo, tinha não sei o que lá lá. E no gospel, eu era esse artista. Então isso rolou antes dessa proposta. Então acho que já estava alguma coisa no radar deles, não sei porquê, mas algumas outras músicas, participações talvez que eu fiz. E aí, na época quando rolou esse convite, se eu não me engano, foi bem no começo do nosso namoro. Acho que não era nem público ainda. A gente estava guardando... A quanto tempo foi isso? Foi em 2019. Foi no final... Não, 2019 não. Foi em 2020. Foi no começo de 2020. E aí estava, enfim, rolando isso. Depois que a gente foi assumir, etc. E aí veio essa parada do YouTube e eles falaram, olha, a gente tem uma verba X para você produzir uma live e um clipe. E eu pensei, sentei com o meu time e falei, o que a gente vai fazer? Falei, olha, a gente pode ir para uma parada nova, que é o que eu estou sentindo que eu tenho que fazer. E aí abri meu coração com eles. Como a gente pode também pegar uma música, sei lá, antiga, regravar, fazer uma coisa bem low-cost e usar do dinheiro para outra coisa, tá ligado? Tipo assim, foi o que eu estou falando. Fazer um outro projeto aqui, ótimo. Fazer um outro projeto, usar para uma outra coisa. E aí a gente pensou, pensou e eu senti esse incômodo, tipo, é agora. E eu falei, tá bom. Juntei mais dois compositores e a gente foi para um lugar isolado e a gente ficou uma semana inteira só compondo. Aí saiu o J3, Nasce o Sol, etc. E outras que ainda vão vir. E aí foi o que aconteceu. Aí lancei o J3, mas assim, morrendo de medo. Porque eu falei, cara, eu nunca fiz nada fora de um estúdio, de um set, com banda, com luz, com fumaça. Nunca tinha feito algo artístico mesmo do jeito que eu queria. Tanto que meus outros projetos, eu olhava o resultado e eu sentia que, sabe quando você gosta daquilo que você fez, mas você não se sente completamente realizado? Falta alguma coisa. E eu senti isso em todos. Não era pela mensagem, nada disso, nem pelo feedback das pessoas, mas uma relação própria. Você tá ligado que é isso? Sim, sim. Então, pra mim foi... Eu senti isso todo dia, cara. Mas é bom que sempre falta. É bom, é bom que a gente cresce. Aí você alcança e fala, pô, era isso? Exato. E aí foi o que aconteceu. Aí eu sentia isso e eu falei, é agora. Sentei com o diretor e falei, olha, minha verba é essa, tenho isso e, pô, clipe é cara pra caramba, galera. Vocês ouvem as paradas, tipo, dá valor, curte, comenta, produções são caras, vocês não têm ideia. É muito dinheiro. Toda essa verba foi pra um clipe e uma live? E uma live. É. E não era toda também, porque não era gigante a verba, era uma verba pequena. Depois eu te falo o valor, você vai ficar tipo, como assim? Como você conseguiu fazer isso? Enfim, mas porque pessoas acreditaram no projeto. O Rodrigo de Paula, diretor, muito querido. E aí ele falou, vamos fazer assim, assim, assim. A gente tinha alocação, minha sogra cedeu a alocação lá pra gente, que foi em Angra, que a gente gravou. Já economizei um custo aqui. Já economizei, já patrocine. Mentira, não podia nem ter patrocínio. E aí foi o que aconteceu. Ela falou, não, usa a minha casa pra vocês ficarem e depois vocês saem pra gravar. Foi o que a gente fez. A gente foi pra umas ilhas, etc. Sacha no pilote do jet ski levando a equipe e vai e volta da ilha. Caramba, é uma guerrilha mesmo. Foi muito engraçado. E foi assim, low cushion total. Nasceu, nasce o sol. De 1 até 3. Lancei morrendo de medo, porque, pô, vim desse cenário muito diferente. E aí eu ponho uma roupa, vamos dizer assim, moderna, não sei o que. Vou pra água, uma parada, pô, tô de camiseta branca, uma camisa dentro da água, nadando, não sei o que. Com uma música, com estilo pop, com uma letra que não fala Deus, não fala Jesus, mas que você consegue perceber que tem alguma coisa ali. Eu falei, o que vai ser isso? E aí veio, lançamos e aí começaram a vir os feedbacks, muito mais positivos do que eu imaginava. Muito mais. Mas o ponto alto, assim, pra mim, foi no contato que fica lá no Instagram, assim, de agenda, etc. Uma menina mandou um áudio, eu até tenho esse áudio. A menina chorando, dizendo que ela tava na ponte e ela ia se matar. E uma amiga dela passou e viu que ela tava ali e começou a conversar com ela, né, tentando mudar aquela situação e botou a minha música, a de 1 até 3. E a menina não me conhecia, não conhecia a música. E ela falou que quando ela começou a ouvir a música, ela começou a chorar. E ela começou a sentir a vontade de morrer e ir embora. E aí, naquele momento, ela, enfim, ela contou que ela abraçou a amiga, etc. Foi, pegou e voltou pra casa e ela foi procurar a música, foi me procurar, etc. Ela falou, eu preciso contar isso pra ele. E ela me contou chorando essa história. E aí eu pensei, poxa, essa é a primeira música que eu faço, que não necessariamente ela fala Deus, Jesus, palavras que as pessoas estão acostumadas a ouvir numa música cristã, religiosa, gospel, né? E foi o primeiro testemunho, o primeiro relato que eu ouvi de uma pessoa que desistiu de acabar com a própria vida, sabe? Tipo assim, porque ouviu aquilo. E eu falei, tem alguma coisa certa aí. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso focar naquilo que Deus quer que eu faça, não o que as pessoas esperam que eu faça. Mas, tipo, foi tudo muito improvável, assim. Mas o que você acha que as pessoas esperavam que você fizesse? Ah, por vir desse meio, tudo era muito, assim, dentro desse cenário, cristão, igreja, gospel, etc. Eu tava construindo uma coisa dentro do padrão ali, da formulazinha, né? Recentinha, pá. E tudo foi meio improvável. Desde eu mudar o estilo, mudar a linguagem, até o meu relacionamento com a minha atual esposa, que na época era a minha namorada. Pô, esperavam pra mim muitas outras coisas que não foi isso que eu acabei fazendo. Então, esperavam o quê? Que talvez eu ia ficar mais velho, ia virar um pastor, casar com uma cantora gospel, não sei o quê. E aí eu aparecia totalmente diferente. Mas o que eu falo sobre tudo isso, sobre essas escolhas, não tem como você agradar todo mundo. E pra mim, eu, João, cristão, tudo mais, eu procuro agradar a Deus em tudo que eu faço. Então, eu tô ok com Deus, tô ok com a minha esposa, com meus pais. Me apoiando, tendo orgulho do que eu tô fazendo e tendo o suporte deles, da minha família. Não tem nada que eu precise mais. Sim. E tá realizado profissionalmente. E aí não tem como dar errado. E aí foram assim, as coisas acontecendo, foram só melhorando. E aí foi quando tudo aconteceu mesmo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar com pessoas, eu quero falar com gente. Eu não quero falar só com crentes, eu quero falar com todos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri